Esse vídeo é para mostrar como é que está o sítio dois anos depois. É uma atualização, depois de dois anos que eu comecei. Muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar. Eu estou fazendo uma reforma na horta. Antes eu tinha os canteiros todos em linha, agora eu estou fazendo canteiros mais largos. No meio da horta eu tenho um laguinho, um poço, que antes eu tinha feito com propósito de irrigação, para usar a água desse poço para irrigar os canteiros. Agora eu cavei esse poço, eu tirei a água, fiz ele mais fundo, fiz o encanamento, estou trazendo a água do rio para esse poço. E vou começar a criar peixes nesse poço. Além da horta eu também vou ter a criação de peixes. E eu também criava patos e marrecos antes de construir a casa nesse espaço. Eu já tinha a criação de patos e marrecos. Porém agora eu construí a casa e o espaço ficou meio apertado, devido ao laguinho que eu tinha no meio do espaço dos patos para eles. E ficou muito apertado, agora eu tive que tirar esse lago e ficou ruim para eles. E por causa disso agora eu parei com os patos e comecei para querer criar galinhas, para produção de ovos e de carne, galinha caipira. Então eu diminui o espaço delas ali e comprei alguns ovos, botei para chocar, eu ganhei uma galinha. E já nasceram aí 11 pintinhas, agora que eu estou criando eles e alimentando para a produção de ovos. E além da produção de ovos vai ter a produção de peixes agora, que eu estou aumentando o lago, vai ter a horta que eu estou reformando. Está uma bagunça, mas muito em breve eu vou ter terminado já. E é isso. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre o laguinho, de como é que ele era e como é que ele está ficando agora. Então eu vou deixar rolando aí o vídeo, com algumas imagens de como é que está a horta, a minha casa e o terreno todo aqui, depois desses dois anos que eu já estou morando aí. No final eu vou deixar umas fotos das nossas flores, uns canteiros, um canteiro que a gente fez com garrafa pet. E espero que vocês gostem, no próximo vídeo vai ter um pouco sobre o lago, né? Vou falar um pouco sobre o laguinho e a criação de peixes. Agora que peixes eu vou botar e como é que vai funcionar isso aí. Então fiquem aí com o vídeo, espero que gostem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.